O Esposo da Pobreza Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estrangoso, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faz-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco ouve ninguém, vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai com fortos desgraçados, sedentos e esfameados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. Via as aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do arvalho, bênção do céu, doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa, no seio dos vegetais, e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E sobretudo, ainda via, a sacrosanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração, em sublimes alegrias, entregou-se as harmonias, vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor, e guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Meus queridos amigos, a poesia do Espírito Júlio Diniz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, da obra Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira, vem nos falar da simplicidade, da humildade, do desapego de Francisco O Sol de Assis. Nesta noite, nós iremos estudar esse tema. Vamos falar sobre o materialismo, sobre o desapego, sobre a verdadeira riqueza, vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades financeiras, que eu soube que ninguém aqui em Brasília tem esse problema, mas como essa palestra está sendo transmitida também pela tvcei.com, a TV do Conselho Espírita Internacional, estará sendo disponibilizada também na internet, pela Rádio Fraternidade, e tantas outras iniciativas de divulgação da doutrina, então nós, talvez algum companheiro, possa estar passando por essa dificuldade, vamos falar, dar algumas dicas para quem passar por uma quebra, como eu também passei, a minha família também passou, o que é que nós podemos fazer, dar algumas dicas de como superar essas dificuldades. E o que é que a doutrina espírita pode contribuir para que nós não soframos tanto? E é curioso que os nossos irmãos budistas, eles vão nos ensinar que as maiores causas de sofrimento da humanidade são justamente a ignorância, ou seja, o desconhecimento das leis que regem o universo. Daí porque Jesus nos falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e o apego àquelas coisas que são transitórias, que não são permanentes, que não são reais, o que os orientais também chamam de maia, ilusão. Então, Jesus nos convida a acumular tesouros nos céus, onde a traça não rói, onde os ladrões não furtam, e tudo mais nos será acrescentado. nos convida a buscar o reino de Deus que se encontra dentro de nós, porque ele não vem com a aparência exterior, não está nas coisas, nos bens, nas pessoas, não são elas que nos fazem felizes, não. O reino de Deus se encontra na consciência, como também as leis de Deus, nos ensina a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Vocês estão escutando bem atrás? Está escutando bem? É porque eu não estou escutando bem o retorno, eu estou falando um pouquinho mais alto, está ótimo aí? Responda, por favor. Sim, ah! Eu pensei que só estavam escutando os desencarnados, os desencarnados não respondiam, então estava até preocupado, o som não está funcionando, mas graças a Deus está funcionando bem. Então, vejam que a gente vai fazer o estudo, então, de onde é que vem o apego? O apego, pessoal, vem do vício mais radical, segundo a doutrina espírita, que está lá na questão 913 de O Livro dos Espíritos, que é o egoísmo, que é a supervalorização de si mesmo, nós fazemos a egolatria, Paulo vai dar uma comunicação, São Paulo, dizendo que gravitar em torno da união divina, este é o objetivo. Enquanto nós buscamos gravitar em torno de nós mesmos, do nosso umbigo, aí está a fonte de todos os males. Então, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e não cultivar o nosso ego, o egocentrismo, que vai desenvolver, então, este apego às coisas materiais, que é fruto daquela afirmação, aquela hipótese que Kardec levanta no livro A Gênese, que é um livro de hipóteses, como está lá na sua introdução, Mas lá no capítulo 3, item 10, ele vai dizer que existe uma causa para quase todas as imperfeições morais humanas. Quem sabe qual é a principal causa de quase todos os nossos defeitos? Estou falando com aqueles que não dormiram ainda. Porque o pessoal costuma dormir durante a palestra, não é pessoal? Mas no comecinho, o pessoal já está dormindo. Não. Qual é a principal causa? Todo mundo que sabe, todos vocês são espíritas, já leram Allan Kardec, com certeza, as obras básicas, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o livro A Gênese, se não, vocês não conhecem Espiritismo. Se não leram esses livros, vocês podem ser espíritas, mas não conhecem Espiritismo. Quem sabe aqui, capítulo 3, item 10, estou dando a referência, qual é a principal causa dos nossos defeitos? Eu já falei aqui, não, o egoísmo é filho dele, o orgulho é filho dele também, mas não vai salvar nenhuma alma, não? Pessoal, não, pessoal. É o instinto de conservação da espécie. Está lá também na questão 742, quando Kardec pergunta o porquê da guerra, e os Espíritos vão dizer que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, ou seja, nós estamos ainda muito animalizados, porque o princípio inteligente, ele vai se desenvolvendo, desde os primórdios, até chegar à angelitude, mas nós estagiamos nos outros reinos, e por isso estamos ainda muito presos à animalidade. Então, estes instintos de conservação, que temos, não é, a sede, a fome, o sexo, o sono, e temos um chamado medo, nós temos medo de passar privações, necessidades, porque já nesta vida, ou em outras, nós já passamos por dificuldades, por guerras, por invernos, eu que sou do Ceará, certamente já passei por outras secas, imagina quantas secas, até hoje ainda tem lá. E aí a gente, o quê? Começa a acumular bens, tesouros, riquezas, por quê? Porque temos medo de passar por aí, então, daí vem a avareza, e vários outros nossos problemas, não é, o orgulho, vem também o medo, o ciúme, a gente tem medo de perder o ente querido, a ansiedade, que é o medo do futuro, não é, a inveja, que é medo de não ser tão bonito, tão belo, tão jovem, como aquelas atrizes, aquelas mulheres lindas, jovens, não é, e para terminar de arrasar com a gente, porque elas são uma ameaça para a nossa autoestima, elas ainda são terrivelmente magras, não é, é concorrência desleal, então, olha, o medo provoca tantos problemas conosco, não é, provoca, não é, a timidez, não é, a gente tem medo de colocar a nossa opinião, porque tem medo das críticas, e assim por diante, o medo é um problema sério, Kardec pergunta, por que que, tão comumente no mundo, os maus é que predominam, questão 932, do livro dos espíritos, e eles respondem, pela fraqueza dos bons, os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são maldaciosos, e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderam, ou seja, o medo, é a nossa covardia, a nossa omissão no bem, é que nos faz, é que deixa que os maus dominem, então, a gente deve combater o medo, timidez não é virtude, não é defeito, Jesus não era tímido, e ele é nosso modelo, ele é nosso guia, ele sempre foi corajoso, então, nosso modelo é Jesus, está lá na questão, 625 também, de livros dos espíritos, então, por conta desse medo, de passar por necessidades, nós vamos envolvendo, a avareza, o apego, as coisas, e as pessoas também, nós vamos estudar, então, sobre isso, então, o medo, Nazareno, tudo bem, entendi, e qual o melhor, o remédio contra o medo, pessoal? Vou dar uma dica, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que ela é, a mãe de muitas virtudes, estou falando com os encarnados, a fé, pronto, a alma se salvou, a fé, a fé, a mãe de muitas virtudes, e com a fé inabalável, e somente a inabalável, aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade, está lá, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos enfrentar o medo, ou o futuro, não é? as dificuldades, porque nós sabemos que existe uma programação reencarnatória, que nada acontece por acaso, Jesus nos falou, que até, não é? que não se vendem dois passarinhos por um arce, pois eu vou dizer em verdade, que nenhum deles cai por terra, sem a permissão do nosso pai, que está no céu, não tem mais, pois porque valeis mais do que muitos pássaros, até os cabelos de vossas cabeças, estão todos contados, no meu caso, está até mais fácil de contar, não é? está pouquinho, então existe uma programação reencarnatória, está lá no livro dos Espíritos, questões 158 em quintis, no livro Missionários da Luz, André Luiz, existe uma programação, não é fatalidade não, mas existe uma programação, antes de reencarnar, nós tivemos o livre-arbítrio, de escolher essa programação, então a gente só vai passar aqui na terra, por aquilo que for muito bom para a gente, para a nossa evolução, para a nossa melhoria espiritual, inclusive pela quebra financeira, se for para o nosso bem, como foi o meu caso, eu fui ateu durante 12 anos, meus amigos, orgulhoso, ainda sou, vaidade intelectual nas nuvens, materialista, hoje não mais, hoje eu dou aula aqui na comunhão, como monitor, facilitador do estudo sistematizado, não é? a gente está se esforçando, eu já acredito, já sei, no espiritismo a gente não acredita não, a gente sabe da existência, a gente conversa com os Espíritos, os médiums veem os Espíritos, a gente incorpora, a gente dá a comunicação mediúnica, como é que a gente sabe, é diferente, não tem mais motivo para ter dúvida, então, precisei da amiga depressão, e da amiga quebra financeira, minha família teve um negócio e quebrou, e graças a Deus aconteceu isso, porque senão, eu até hoje talvez, estivesse cometendo tantos crimes, como cometia, quando era ateu e materialista, tivesse talvez enveredado nas drogas, nos vícios, no aborto, enfim, quantos outros problemas que poderíamos ter, enveredado, nas lesões afetivas, destruindo corações, com transtorno bipolar, hoje a gente está romântico, não é? apaixonado, amanhã a gente está com coração de pedra, eufórico, senhor da razão, destruindo os relacionamentos, e as pessoas, então vejam, como é importante, a gente compreender, que aquilo que aparentemente é o mal, na verdade é o bem, que a gente não reconhece, a princípio ensinava Chico, então nós vamos compreender, não é? Então, Humberto de Campos, traz uma mensagem, no livro Contos e Apólogos, salve o melhor juízo, que, ele se comunica, um mentor, se comunica, num grupo mediúnico, e diz para os médiuns, olha, vocês médiuns espíritas, agem como se não fossem, espíritos imortais, vocês agem como se, só tivesse essa vida aqui na terra, e não é verdade, os espíritos nos dizem, que a vida aqui na terra, meus amigos, é apenas um minuto, diante da eternidade dos séculos, e a gente fica arrancando os poucos cabelos que tem, não é? Quando a vida é apenas um minuto, é apenas uma experiência, nós somos espíritos imortais, numa experiência terrestre, rápida, passageira, por que essa aflição? Agora, a gente lê o Salmo 23, e não compreende, não é? Quem que salve o comecinho do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não é? Você sabe como é que eu entendi, eu li assim, o Senhor é o meu pastor, tudo ele vai me dar, é assim que está escrito lá? Nada me faltará, ou seja, quando o Senhor for verdadeiramente o meu pastor, quando eu confiar na providência divina, quando eu souber realmente, tiver certeza que exige uma programação, que os bons espíritos não nos desamparam, nada me faltará, é diferente, e o Espiritismo vai nos lembrar da frase de Confúcio, ou do grande missionário de Jesus, porque antes de Abraão, eu já sou, Jesus falava, ele é o espírito mais antigo, o grande patriarca Abraão, patriarca dos judeus e dos árabes, Jesus é um espírito puro, desde a formação do planeta, e nos enviou vários missionários, das diversas religiões, filosofias, doutrinas, ciências, todas elas ensinando a mesma coisa, e o pessoal diz, ah está vendo, isso é tudo repetição, é repetição, porque são todas, de um só rebanho, de um só pastor, porque Jesus, é o seu espírito protetor, do planeta terra, é o espírito mais puro, e mais perfeito, que o mundo já conheceu, então ele nos enviou Confúcio, e Confúcio nos ensinava, que verdadeiramente rico, não é quem tem muitos bens, muitos tesouros, muitas propriedades, não, muito dinheiro, não, o mais rico, é aquele que precisa de pouco, para ser feliz, esse é o mais rico, não é, então a gente vai, compreendendo, mais coisas, então, saber que, às vezes a gente está, tão preocupado, em acumular bens, esse materialismo, e Jesus vai nos falar, que é aquele homem, que começa a acumular bens, num celeiro, depois derruba, ou constrói o maior ainda, e agora diz, descansa minha alma, goza, e Jesus diz, louco, porque hoje mesmo, tomarei tua alma para mim, ou seja, iria desencarnar, logo em seguida, então, a gente, não é, morre de trabalhar, para conquistar um milhão de dólares, e aí depois, adoece, e gasta aquele um milhão de dólares, com tratamento para o câncer, para o infarto, para tudo que a gente teve, para conseguir viver, então, os orientais, não acho que, não sei se foi, Dalai Lama que falou isso, que não entendia, os homens, ou foi Gandhi, eu não me lembro, quem comentou, como é que a gente age, aqui no ocidente, então, nós agimos como loucos mesmo, a felicidade na terra, nós sabemos que é relativa, porque aqui é um mundo de expiação e provas, está lá na questão 920, de O Livro dos Espíritos, nós não encontraremos felicidade absoluta, aqui na terra, e há, os bens terrestres, meus amigos, são como a água salgada do mar, diz Joana de Ângeles, para o Divaldo Franco, quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede, diz lá, o Livro dos Espíritos, na questão do gosto dos bens terrestres, na lei de conservação, do capítulo das leis morais, dizendo que os vícios, nos fazem criar necessidades, que não existem, a gente, super estimula, as sensações, os instintos, e acha que precisa de coisas, que na verdade não existe, do ponto de vista material, nós precisamos do necessário, e do ponto de vista moral, o que nós precisamos aqui na terra, é a consciência tranquila, e a fé no futuro, na vida futura, a fé nesta vida, na vida espiritual, então a gente se apega, com muita bobagem, e a riqueza relativa, vejam que quem, por exemplo, se nós morássemos, num país muito pobre, por exemplo, uma daquelas nações, ainda da África, onde as pessoas, não tem nada, lá, se a gente tivesse, uma bicicleta, estaria lá rebolando, desfilando na praça, fazendo inveja aos outros, porque lá, ninguém tem nada, aqui, quem tem uma bicicleta, já está olhando, para quem tem uma moto, quem tem uma moto, já que está olhando, para quem tem um carro, o outro, já que é um carro zero, o outro, já que é um carro importado, não, eu quero uma lancha, que mandaram aqui no lago, eu quero um helicóptero, eu quero um jato, e nunca estão satisfeitos, porque, quem aqui já fez economia, por favor, levante a mão, ou, pagou alguma cadeira de economia, não vou fazer pergunta não, pode matar o braço, é só para confirmar, um dos conceitos da economia, não é a ciência da escassez, me diga, se eu não estou mentindo, não é verdade? Por quê? porque ela diz que o homem é um ser insaciável, e a economia busca adequar os recursos limitados da terra, às necessidades ilimitadas do ser humano, está lá no livro dos espíritos, que o homem é um ser insaciável, na questão 716 também, um livro de mais de 150 anos, então vejam, que a riqueza é relativa, depende do nosso, o nosso vizinho estiver bem, se a nossa família for rica, a gente, olha, criar filho rico, é um problema, porque o filho vai ficar num padrão, ele vai ter que ser, vai querer, para se achar realizado profissionalmente, ele vai ter que ter o mesmo padrão financeiro dos pais, é um sofrimento muito grande, que a gente provoca nas nossas crianças, Bezerra de Menezes, teve nove filhos, e deu o melhor que ele tinha, que era o quê? O exemplo, o trabalho, a educação, o amor, a gente enche as nossas crianças de coisas, de celular, de dinheiro, de videogame, de tudo, de carro, de moto, e eles assassinam as crianças, as outras pessoas, se alcoolizam, vão para as drogas, porque estão entediados, já tem tudo, aí estão entediados, vão para as drogas, claro, não aprenderam, a alegria de conquistar, com suor, com esforço, e aí nós damos coisas, porque não nos doamos, aquele sentimento de culpa, porque estamos fora de casa, porque não damos atenção para eles, mas nossos pais também não tinham tempo, nossos avós também não tinham, eles tinham 10, 15, 20, 30 filhos, não tinha tempo de dar atenção para os meninos, tinham que lavar a louça, tinha que, o fogão era lenha, tinha que matar galinha, tinha que rachar lenha, tinha que fazer tudo, estender a roupa no varal, era tudo na mão, não tinha fralda descartável, não tinha todas essas facilidades que nós temos hoje não, pessoal, eu também não tinha educação, como a gente fica achando que deveria dar não, estudemos sobre a educação, importa mais a qualidade do que a quantidade de horas, a gente tem várias palestras sobre a educação, já gravadas também, educação de crianças, vocês podem procurar, depois na livraria, os DVDs, os CDs também, toda a renda é revertida, para as casas onde a gente ministra palestras, então pessoal, buscar mais essa simplicidade, saber que supérfluo às vezes é uma compensação emocional, a pessoa está deprimida, o que acontece? Pega o cartão do marido, e vai para o shopping, e aí só, não, não pode ver um negócio de passar o cartão, vai passando, chega até numa fresta de madeira, ela passa, que aí, aí chega em casa, está ali feliz, daqui a duas horas depois, está triste de novo, porque não, não é a água salgada do mar, quanto mais bebe, mais tem sede, então, Nazarene quebrar, você falou de quebrar, que quebrar é bom, é pessoal, tudo que nos acontece, é para o nosso bem, Deus é a infinita, perfeição, é a suprema inteligência, do universo, nos diz o livro dos espíritos, então, tudo que nos acontece, é para o nosso bem, então, por exemplo, quebrar, vamos dar algumas dicas aqui, sem passar por uma quebra financeira, por exemplo, como nós passamos, nossa família, nós botarmos uma empresa, gente muito jovem, dezoito anos, papai, quis dar uma empresa para a gente, tudo pronto já, abriu um monte de loja para a gente, uma hora quebramos, perdemos todo o nosso patrimônio, papai, esteve vender tudo, éramos muito bem, rico, muito bem de propriedades, saímos de lá, despejados, com aluguel atrasado, despejado, de despejo, tivemos que voltar para Fortaleza, onde morávamos antes, e graças a Deus, papai já estava aposentado, e ficamos lá com a aposentadoria, para não passar fome, e vivíamos num padrão de vida muito alto, lá, nessa cidade, onde tínhamos esta empresa, e foi um desastre, porque foram vários anos sofrendo, e vendendo nossos bens, e colocando dentro do negócio, para ver se salvava, naquela época daria imprenflação, não é um dos juros muito altos, devendo a bancos, e tudo, e botando em nada, e aquele desespero, e eu só não cometi o suicídio, meus amigos, por causa, que eu conheci, a doutrina, dos bons espíritos, porque eu conheci, o livro dos espíritos, e o evangelho segundo o espiritismo, somente por causa disso, que naquela hora, eu realmente fiquei mais humilde, porque a quebra faz, a gente ficar mais humilde, nos aproxima de Deus, olha como tem seu lado bom, a gente vai buscar ajuda, aí eu busquei ajuda, encontrei uma religião, que explicasse, que eu não entendia, minha religião anterior, não me explicava as coisas, aí eu fui entender tudo, a reencarnação e tal, por quê, e aí a gente vai compreendendo, aí eu lembrei, depois assistindo a uma palestra, de Raul Teixeira, ele contando, quando ele era professor, antes de ser professor universitário, eles estavam, discutindo, os baixos salários, da época que recebiam, e estavam lá, conversando, os amigos, e Raul falava muito bem, ele está se recuperando, de uma vez seno, e um palestrante maravilhoso, de Niterói, vamos orar por Raul, pela sua recuperação, porque nós precisamos, de expositores, lúcidos, e leais, a Kardec, a Jesus, como ele, e então ele, estava lá, falando com os amigos, e eles discutindo, que o salário de professor, era muito ruim, eu não sei, parece que é um karma, não é com o professor pessoal? quem deveria ser mais valorizado, não é? No Oriente, lá, a única pessoa, que não se inclina, diante do imperador, são os professores, todos os outros, tem que se inclinar, se ajoelhar, os professores, não tem, por causa, da importância, que eles tem lá, e, ele está lá, discutindo, e, o Raul começa, é realmente, é um absurdo, ele começa a falar, falando muito bem, que isso é um absurdo, é um absurdo, e tal, porque o nosso salário, isso é uma vergonha, e falando, e falando, daqui a pouco, ele vê o Espírito Camilo, seu orientador espiritual, e ele pensa, mas, isso é a hora, de orientador espiritual aparecer, e ele falando, e ele, falando, chega, babava, e tal, e aí, quando eu vi o Espírito chegando, e o Espírito se aproximando, e ele já foi, e os amigos, fale Raul, continue falando, e ele, não, mas não sei o que, e aí, o Espírito falou, por que você fala tanto, meu filho? Olha, vocês, agora, estão ganhando pouco, porque antes, vocês, ganhavam muito, e não trabalhavam, agora, vocês voltaram, nesta vida, para, trabalhar, o que não trabalhavam, e ganhavam, e Deus, é tão bom, que ainda dá, uma ajuda de custo, para vocês, aí, ele disse, e agora, então, quando vocês, vêm para devolver, quando a gente, volta para devolver, é, a gente reclama, e aí, ele ficou pensando, mas assim, e aí, mas quando vocês, terminarem de acertar, essa questão, vai resolver, e aí, ele perguntou, e falta muito, Camilo, diz que o espírito, nem respondeu, não é, mas depois de algum tempo, não é, ele conquistou, o posto de professor universitário, ele está, em uma boa condição financeira, então, vejam, é, que às vezes, a gente volta, para resgatar, para resolver, às vezes, o que a gente, não fez muito bem, então, os funcionários públicos, aí, que não estão se esforçando, daí a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus, vamos cumprir, vamos esforçar mais, pessoal, não é, nós estamos recebendo salários, para isso, vamos, não é, eu me incluo, nessa categoria também, os espíritos, me ajudaram, em dois concursos, meus amigos, não foi, um só, não foram dois concursos, eles me ajudaram, então, a gente, existe a providência divina, a gente vai falar sobre isso também, não é, então, a gente vai, fazer a nossa parte também, então, a gente vai trabalhar, o vício do consumismo, não é, a gente vai compreender, não é, que é um tratamento intensivo, a quebra, essa dificuldade, para trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a gente vai aprender a viver com menos, vamos começar a economizar, mais tarde vai sobrar mais dinheiro, quando a gente voltar, passar a crise, como a gente está passando agora, na Europa, na Grécia, na Espanha, Portugal, nos Estados Unidos também, que já está se recuperando, mas lentamente, depois que passar a crise, nesses países, quando voltar a melhoria da economia, a gente vai sobrar mais dinheiro, e a gente vai poder, então, ajudar mais os entes espíritas, não é, pessoal? Porque agora a gente quase não ajuda também, não é? O pessoal diz que a gente faz muita caridade, os evangélicos fazem muito mais caridade do que nós, porque eles dão 10% do que eles ganham, bruto, pessoal, é muito mais do que a gente dá, espírita não faz muita caridade, quem faz muita caridade, são os evangélicos, isso não, isso é uma falsa verdade, tudo bem que tem espírita que faz muito, mas a maioria tem um escorpião no bolso, não é? Tem um escorpião no bolso, um jacaré, uma boca nem grande, então, vamos ajudar mais, então, vai sobrar mais, a gente vai aprender a reciclar, não é? Evitar o desperdício, não é? Estragar menos, destruir menos o planeta, os recursos naturais, então, crise no ideograma chinês, significa oportunidade, a gente vai também desenvolver a capacidade de trabalho, a inteligência, então, tudo tem o seu lado bom, o que mais também que a gente vai fazer? A gente vai compreender também o quê? Que na quebra, pessoal, na quebra, quem tem que ficar, mas na internet não tem que ficar preocupado, Não, vamos nos preocupar, vamos nos esforçar, agora a gente não vai ficar com o sentimento de culpa, nem desesperado, por quê? Porque a gente fez tudo, como nós fizemos lá, na nossa família, a gente fez tudo para dar certo, mas faz parte do risco dos negócios, que alguns negócios não dão certo, muitas empresas quebram, 70% das pequenas empresas, nos dois primeiros anos quebram, e os credores já sabem disso, na contabilidade está lá, a provisão para devedores duvidosos, os bancos já tem lá, um percentual de risco, eles botam esse juro alto, é justamente para compensar aqueles que não pagam, e quando eles recebem um calote, eles fazem o quê? Eles não têm prejuízo não, eles abatem do imposto de renda, os bancos ganham bilhões de reais, e aí apenas eles descontam do imposto de renda, que vão pagar quem paga o governo, para eles. Então, quem tem que ficar preocupado, não somos nós não, quem tem que ficar preocupado com o que a gente está devendo? É o credor, se vai receber ou não vai, quem tem que ficar mais preocupado é ele, a gente tem que fazer a nossa parte, se esforçar, dar acesso ao que é de acesso, fazer tudo para honrar nosso compromisso, mas quando a gente monta uma empresa, o capital é limitado, a sociedade é de responsabilidade por cotas, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, então ela só é responsável até aquele capital, e quem contratou com aquela empresa daquele capital, ela só é responsável até aquele valor, se ela não agiu com má fé, com dolo, com a sonegação de imposto, com fraude, ela só responde até aquilo lá, passou daquilo, infelizmente, então a nossa empresa quebrou, nós entregamos tudo, os prédios, as lojas, repassamos para os credores, eles viram, então quando começar a quebrar, a melhor coisa foi o quê? Foi a gente parar, fechar as portas, a gente comprava a prazo, vendia a vista, não podia parar, é como se fosse uma bicicleta, se parasse, caía, então, a melhor coisa foi quando a gente ficou sem crédito, ficou comprando sua vista, e ficou uma hora que parou, fechou as portas, pronto, parou, e a gente disse o seguinte, faz o seguinte, entregue, diz, olha, está tudo com advogado agora, peça para um amigo advogado, se você não pode nem pagar, amigo advogado, você, até recebe os telefoneiros, porque o credor fica ali perturbando o dia inteiro, ligando várias vezes por dia, lhe enlouquece, lhe leva ao suicídio, muita gente se suicida por causa de questões financeiras, porque o apego, a honra, não é honra, isso não é honra não, isso é coisa do passado pessoal, isso não é honra, porque a pessoa não está cometendo um erro, um crime, não, ela tentou e não deu certo, não agiu por má fé, com o dolo, não é, com a vontade de fraudar as pessoas, não, ela se esforçou ao máximo, não conseguiu, agora, o que é que vai acontecer, com a hora que o credor sabe que a pessoa quebrou, e que está na mão do advogado, ele só se ligar, só liga uma vez para o advogado, e aí já dá para o perdido, e o credor vai trabalhar, para vender para outro melhor, e esquece aquele assunto, é a melhor solução, resolve o problema, e deixa você em paz, para lhe obsediar, é uma obsessão, de credor, mais um tipo de obsessão, então, é uma coisa séria, falta levar a pessoa, à loucura, tem pessoas indo, realmente, a um problema grave, e recebe ameaças, outra ameaça, às vezes, ameaça a sequestrar, ameaça a matar, então, é uma coisa séria, que a gente está falando aqui, meus amigos, e o problema grave, é do suicídio, que a gente sabe, das inúmeras consequências espirituais, péssimas, é sempre um desapontamento, claro que nunca é igual ao outro, e nunca ninguém está fora das mãos de Deus, e Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, é o espírito que cuida pessoalmente, desses nossos irmãos, junto com a legião de trabalhadores, então, nunca ninguém está fora das mãos de Deus, mas, nós não jamais devemos pensar, em suicídio, e quando ficarmos aflitos, Nazarene, mas isso, tudo não tem seu ciclo, tudo não, quando Chico Xavier, no dia, não estava muito aflito, muito preocupado, ele vai pedir, Emmanuel, peça a Nossa Senhora, que mande um recado para mim, e ele vai, e pede, e Nossa Senhora, então, manda um recado para Chico, diga para Chico, que tudo passa, e que isto também passará, meus amigos, quando eu lembro, dessa crise, do passado, é como se fosse um sonho, um pesadelo, parece que nem existiu, hoje, minha família, toda se recuperou, todos estamos bem, graças a Deus, é como se tivesse sido, uma outra encarnação, passa, tudo passa, a gente, às vezes, não sabe o que vai fazer, a gente reinventa-se, não é? Eu fui advogar, eu não sabia fazer, eu tinha feito o direito, fui terminar, faculdade de direito, fui advogado, os espíritos me ajudaram, no concurso, quer dizer, toda a providência divina, contribui, ajuda, mas era necessário, era aquela cirurgia grave, para me curar o orgulho, para curar o egoísmo, para que eu buscasse, finalmente, a Deus, e sentisse a retribuição, dessa bondade infinita, e fosse trabalhar no bem, porque eu precisamos trabalhar, porque dos dez séculos, que Jesus curou em Jericó, somente um foi agradecê-lo, nós somos assim, gratos também, então temos que trabalhar, temos que ajudar, os nossos irmãos, então, às vezes, a gente precisa, daquele remédio amargo, não é? precisamos ainda, nesse estágio evolutivo, da dor, da amiga dor, mas vamos deixá-la de lado, e vamos seguir em frente, então, quando o Chico, estávamos sofrendo muito, ele recebeu aquele recado, e ele pregou no seu quarto, na hora que ele acordava, ele via o cartaz, tudo passa, ele lembrava dos problemas, olhava o cartaz, tudo passa, isso também vai passar, e aí, e eu seguiria, e a coisa é passando, os problemas foram passando, e ele foi ficando feliz, foi ficando tão feliz, tão feliz, que ele estava eufórico já, e Emmanuel chegou, e Chico, essa alegria toda, também passa, vamos trabalhar, Chico, então, tudo passa, meus irmãos, ah, esses altos e baixos, eles também passam, então, nada desse desespero, dessa preocupação, porque são ciclos, são momentos, as lutas, as perdas, esses momentos, eles vão passar também, com uma crise, então, nada de pensar, em suicídio, tá certo, vai passar, eu garanto a vocês, aguardem um pouquinho, tem um CD, chamado, suicídio espiritismo, do Gerson Simons Monteiro, com várias mensagens, dos livros do Chico, vale a pena, vocês escutarem, eu acho até que tem na internet, também disponível, vocês podem procurar, não é, suicídio espiritismo, são lindas as mensagens, não é, com um locutor, belíssimo, então, nós temos que desenvolver, o que? o desapego afetivo, não é, deixar os nossos entes queridos, não é, não ficar aprisionando, às vezes o ex-marido, ex-mulher, o filho, porque quem ama, liberta, uma senhora foi conversar com o Chico, não é, falou que o marido queria se separar dela, e aí ele disse, olha, quem ama, liberta, quando ela falou isso, e ela falou isso para ele, eu lhe amo, sinceramente, mas se você quer seguir seu caminho, você pode seguir, e ele viu que aquela paixão passageira, que a paixão também passa, são hormônios, são dopamina, é coisa, só é uma droga, que vai passar, no máximo um ano, pessoal, e a gente não se apaixona pela pessoa, a gente se apaixona pela imagem, que a gente realiza daquela pessoa, depois de algum tempo, a gente vê que ela não é nada daquilo, e aí, depois de comer um quilo de sal com ela, sabe que ela é tão, ou pior do que o outro que a gente estava, não era melhor ficar com aquele, que a gente já conhece os defeitos, tudo, agora a gente tem dois, tem três ex, e três sogras, ou três normas, não era melhor ficar só com um, porque esse aqui é um mundo de expiação e provas, como é que vão ser os casamentos na terra? De expiação e de provas, meus amigos, não vai ter casamento aqui maravilhoso, feliz, não, isso é lá para o mundo espiritual, mais para frente, então, a gente ficar, não é com ciúme, não é com aqueles problemas, vamos desenvolver a fé, para a gente não ter ciúme, aí fica também, o apego aos entes queridos, a vovózinha está lá com 90 anos de idade, doida para ir para o mundo espiritual já, já está vendo o vovô, já está vendo lá os entes queridos, já está lá, ela está vendo o vovô, está vendo os amigos, já pedindo até uma cadeira para o amigo que chegou, e a gente, não, mas não vamos deixar não, a família está todo mundo com prece, rezando, não vamos deixar morrer não, está lá no hospital, e toda aquela história, segurando, prendendo o espírito, aí vem lá o livro, os livros lá de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, vai mostrar vários tipos de desencarne, e mostrando o trabalho da equipe, que são anjos, são espíritos missionários, que vêm para desligar a gente do corpo físico, e a família não deixa, a família fica prendendo, e aí quando, e depois que eles estão vários dias ali, que a pessoa piorou, e que eles estão cansados, e que eles, aí o que é que os espíritos fazem? Dão um jeito de melhorar o corpo da vovózinha, que está doente, aí todo mundo, ah, a vovó melhorou, vamos para casa, vamos, aí todo mundo vai para casa, aí vem os espíritos, que desligam, agora vamos descorrer, aí desligam a vovózinha, aí consegue levar a vovózinha nos braços, com o maior carinho do mundo, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e a gente aqui prendendo os coitados, nesse presídio que é a terra, então esse apego mórbido, que a gente faz, aí depois fica querendo comunicação mediúnica, querendo, vai aqui, a gente quer pedir perdão ao pai, olha, eu fiquei 30 anos sem falar com meu pai, aí vem aqui para o centro espírita, eu quero que eles se comuniquem comigo, eu quero conversar com ele, mas você teve 30 anos, para conversar com ele aqui na terra, e não conversou, e agora você quer conversar com ele? Quando os espíritos nos dizem, que é melhor, é se desligar, é desapegar, porque se a gente ficar chamando eles o tempo todo, eles não vão conseguir, começar essa nova vida, eles tem que se desapegar daqui da terra, é como Jesus nos diz, deixar aos mortos o cuidado, enterrar os seus mortos, eles tem que começar a vida deles lá, tem que começar uma nova vida, se eles morrem de saudade da gente também, pessoal, e os espíritos são mil vezes mais impressionáveis, nos diz o livro Céu e Inferno, a justiça divina segundo o espiritismo, do que nós, então eles se sentem muito mais do que a gente, então alguns, quando se comunicam com os entes queridos durante o sono, nos dá obras de André Luiz, nos diz que eles tem que promover a amnésia da gente temporária, para que a gente não lembre quando acordar, porque a saudade podia ser desastrosa, então a mãe também com os filhos, não, é o meu filho, não tem nada de meu aqui não, os filhos são de Deus, não são nossos, aí tem aquele conto árabe, que diz que uma senhora, casada com um grande comerciante árabe, dona de dois filhos lindos, ele precisava viajar para comerciar, e então ela despede-se dele, ele diz, olha minha esposa, cuide muito bem dos nossos filhos, eu vou ficar alguns meses fora, quando ele viaja, então, e retorna depois, ela diz, minha mulher, cadê meus filhos? Calma meu filho, eles estão, se arrumando, você chega, você chegou cansado, vai tomar um banho, ele diz, não, mas eu quero ver meus filhos, não, mas vai tomar um banho, se arrumar, aí ele diz, está certo, aí vai tomar um banho, não, mas e agora, vamos preparar o jantar, aí quando ele já era ansioso, cadê meus filhos? E ela diz, não, vamos preparar a mesa, quando ele está, e tal, quando ele chegou, olha, antes eu preciso lhe contar uma coisa, o que foi? Olha, imagine que quando você saiu, um senhor aqui, um mercador, chegou dizendo que precisava atravessar o deserto, estava com muito medo, porque ele estava trazendo uma pérola negra, belíssima, de enorme valor, e perguntou se eu poderia guardá-la, e eu disse, não, o senhor não deixa aqui comigo não, que isso é um perigo, ele disse, não, mas eu não posso, quando ele mostrar, você vai ver, e quando ele me mostrou, meu marido, era realmente a pedra mais maravilhosa, que eu já tinha visto, todos os nossos tesouros, não são nada, comparada, a esta pérola negra, e quando eu a vi, eu me encantei, e eu disse, não, então está certo, nós cuidamos dela, ele então partiu, viajou, e depois de algum tempo, ele retornou, e me pediu de novo, a pérola, e eu fiquei naquela dúvida, porque eu fiquei tão encantada, com aquela joia, que eu não quis devolvê-la, e eu fiquei naquela dúvida, se eu devia vir ou não, e o que é que você acha, que eu deveria ter feito, não mulher, se a joia não era nossa, eu tinha o dever que devolver, pois é meu marido, um dia, o nosso pai Celestial, nos confiou, duas pérolas negras, as joias mais belas, que nós já pudemos encontrar, nós trocaríamos, tudo o que nós temos, pelos nossos dois filhos, mas eles não eram nossos, eles eram de Deus, e depois que você partiu, o Senhor da vida, veio buscar-los de volta, e eu tive que devolvê-los, então ele compreendeu, do que tinha acontecido, seus filhos haviam retornado, ao verdadeiro proprietário, então nós temos que desenvolver também, esse desapego dos filhos, dos irmãos, e Jesus já nos falava, que não me amar mais, do que a seu pai, do que a sua mãe, do que a seu filho, do que a seu irmão, não é digno de mim, porque esse apego também, muitas vezes é doentio, é exagerado, é do instinto maternal, que é um instinto de conservação também, que é útil, mas que exagerado, pode gerar problemas, não é? Então o desapego também, da personalidade, a gente querer ser o dono da verdade, a vaidade intelectual, o desapego, de ser dono da razão, a pessoa morre, não, mas eu não vou pedir perdão, porque eu sou dono, eu que tinha razão, eu não vou pedir perdão, ora, por que que você lá, porque 30 anos, você era o dono da razão, o que que custava você, não, você que tem razão, me perdoa, é o orgulho nosso, não é? Então se desapegue da razão, por que que você tem que ser o dono da razão? A razão pertence ao pai, o desapego dos condicionamentos, não é? Que nós trazemos de essa vida, e de outras, a gente querer agradar aos pais, é o desapego desses, dessa, dessa, dessa vontade de agradar a família, da sociedade, dos aplausos, o desapego do prestígio, desapego dos cargos, que a gente possui na casa espírita, desapego do emprego, enfim, nada nos pertence, meus amigos, um dia Francisco de Assis, está, foi para a terra santa, foi passado 18 meses fora, e quando ele retorna, Frei Elias estava mudando toda, a ordem dos frases menores, estabelecendo novas regras, quando ele dizia, que bastava evangelho, e aí ele vai ficar muito triste, e aí quando ele vai conversar com a irmã Clara, que era também médium, inclusive de efeitos físicos, que era sua confessora também, e ela vai dizer, Francisco, por que você está triste, Francisco? Nós não somos completamente pobres, nada nos pertence, Francisco, nem a ordem nos pertence, então ele abriu os grandes olhos, e percebeu realmente, nem a ordem lhe pertencia, e aí, parou de sofrer, e, ditou novamente, as regras para a ordem, baseadas, unicamente, no evangelho de Jesus, e aí, a gente também, o desapego dessas imitações, a gente quer, não é, nossos modelos, não é, ah, quero ser que nem Elvis Presas, quero ser que nem Divaldo, quero ser que nem fulano, Bob Marley, não, brilhe a vossa luz, a gente tem que desenvolver o nosso modelo, o nosso próprio modelo, desenvolver os nossos talentos, botar-os para multiplicar, não é um problema, a gente, a princípio, muitas vezes, começam, quantos de nós, palestrantes, começamos, não é, com o exemplo de Divaldo, é natural, não é, o Luciano Klein, filho, presidente da federação, lá do Ceará, ele era chamado de Divaldinho, na juventude, na mocidade espírita, e ele falou, isso com tanto carinho, na frente de Divaldo, para todos nós, Divaldo é um exemplo para nós, um mestre, 85 anos, dando palestras, viajando o mundo todo, quantas palestras, eu já escutei de Divaldo, é natural que a gente aprenda também, mas a gente tem que libertar desses arquétipos, modelos, e buscar o autoconhecimento, e desapegar também desses modelos, também, o desapego do passado, não é, ao trabalhador que lança a mão da charrua, que fica, que pega no arado, e olha para trás, não é digno do reino de Deus, então, deixar o passado passar, os nossos erros, o nosso acesso, não, vamos para frente, nós somos os trabalhadores da última hora, vamos ganhar o mesmo salário, de quem começou a trabalhar, há 20, há 30 anos atrás, o desapego também do futuro, ficar preocupado, ansioso, não é, Jesus nos fala, não, não se inquieteis, com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia, basta a sua aflição, mas ele não quer dizer, que a gente é para ser, imprevidente, não, é não para ser preocupado, é diferente, então, quando ele chega lá na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e Maria começa a conversar com Jesus, e Marta diz, Senhor, pede para Maria vir me ajudar aqui, estou aqui, lá estava ela varrendo a coisa, fazendo a comida, desesperada, e aí Jesus responde, Marta, Marta, porque te inquietas com essas coisas, Maria escolheu a melhor parte da qual, a qual jamais lhe será tirada, então não é, que não era para arrumar a casa, nem fazer a comida não, precisava fazer, Jesus estava com fome, mas não era para se inquietar, porque te inquietas com essas coisas, podia esperar um pouco, não é, então, é a gente não se inquietar, então, o Bhagavad Gita também, que é como se fosse o evangelho do bramanismo, que depois se tornou hinduísmo, ele vai nos ensinar o desapego do resultado, o resultado não nos pertence, a gente vai fazer a nossa parte, nós não estamos aqui para salvar o marido, nem o filho, que vai se tornar muitas vezes toxicômano, ou o marido vai se encarnar alcoólatra, nossa missão não é salvar os outros, não, nossa missão é ajudar, sim, também, mas a principal missão dos espíritos, está lá no livro dos espíritos, questões 558, 559, numa pergunta, Kardec vai dizer, que a missão dos espíritos, é se auto aperfeiçoarem, executando a vontade de Deus, aqui na terra, da qual são ministros, então nós estamos aqui para nos auto aperfeiçoar, é para fazer caridade, mas é sem salvacionismo, porque isso é orgulho nosso, é fruto do nosso perfeccionismo, saber quais são os nossos motivos, ser desapegado daqueles motivos torpes, a supremacia religiosa, ser desapegado dela também, porque ela leva a fundamentalismo, a gente se prender à letra que mata, e não ao espírito que vivifica, desapegado à timidez, não ter medo das críticas, lembrar de Bezerra de Menezes, que no dia 16 de agosto de 1886, declara-se espírita publicamente, no Salão da Guarda Velha, para mais de duas mil pessoas, ele vai fazer uma declaração pública, e falar da doutrina espírita, e depois, na época em que as casas espíritas eram apedrejadas, pessoas cuspiam-lhe o rosto, e aquele homem bom, público, notável, que vai desencarnar pobre, jamais deixou de ajudar seus semelhantes, e jamais lhe faltou a divina providência. desapegar-se da maledicência, do pessimismo, desses pensamentos que nós alimentamos, e num circuito fechado, que vira uma hipnose, uma auto-obsessão, a gente, desapego do corpo também, a gente faz às vezes um culto muito grande ao corpo, quando ele é apenas um instrumento, então a gente tem essa consciência, que o espírito é imortal, então, pode cuidar da beleza? Pode, não é? Mas a beleza passa, pessoal, Nazareno pode fazer cirurgia plástica, Chico Xavier no pinga-fogo, disse que podia sim, Emmanuel disse que ele deveria usar uma peruca, porque ele não tinha o direito, de enfeiar o mundo, lá no filme está errado, não é como foi aquilo não, o Emmanuel mandou ele usar a peruca, sim, ele não tinha o direito de enfeiar o mundo, não, então, a gente pode usar sim, fazer a cirurgia plástica, não tem problema, agora, os excessos é que são um problema, tem gente que está fazendo 30 plásticos, não conhece nem mais a pessoa, de tanta plástica que ela faz, não é? e aquele exagero, o cuidado do corpo, Emmanuel disse que a gente tem que cuidar do corpo, como se fôssemos viver 200 anos, e cuidar da alma, como se fôssemos desencarnar amanhã, e o que é mais importante, o corpo ou o espírito? A gente está agindo como se o corpo fosse mais importante, a gente é, tanta ano, não é? A gente tem que cuidar realmente, do que é mais importante, então, a juventude, o desapegar da juventude, tem gente sofrendo, quando vai envelhecendo, por quê? Porque não aprendeu a se desapegar, a juventude passou, e a velhice é a melhor idade, é a melhor idade mesmo, por quê? Porque a idade da sabedoria, a gente já não faz tanta pontuagem, os instintos já estão mais calmos, não é? Já não tem mais aquelas paixões malucas, os instintos da sexualidade já estão mais calmos também, a gente já tem mais sabedoria, já está se desapegando, quem desencarna doando a doença longa, já está se afrouxando os laços do perispírito, a desencarnação é muito mais leve, mais simples, mais fácil, chega no mundo espiritual, numa condição infinitamente melhor, do que quem desencarna bruscamente, não é? Num desencarne súbito, num suicídio, num acidente alcoolizado, com o uso das drogas, e o álcool é droga também, pessoal, então vejam, como a gente tem, na verdade, a gente está mais perto de ir para a verdadeira vida, e muito melhor que a vida espiritual, está mais perto de reencarnar, de voltar a ser crianças, que é coisa melhor do que ser crianças, meus amigos, encontrar as mãezinhas, então, a gente, desapego da cidade também, onde a gente nasceu, onde a gente morava, que a gente vem para Brasília, fica aqui sofrendo, está com depressão, vai para o psicólogo, e nada, e não corta o cordão umbilical, pessoal, aí um, um jovem foi consultar um mestre indiano, e aí perguntou, mestre, eu quero ir embora para São Paulo, o que é que o senhor acha? Ele disse, como é que é a sua vida aqui? Isso um discípulo lá, do lado, só escutando para aprender, como é que é a sua vida aqui? Ah, minha vida aqui em Brasília é uma droga, meus amigos não valem nada, não tem nem amigo, não precisa nem de casa, no meu trabalho também não gosta de ninguém, minha família não presta, olha aqui, tudo é uma droga, você acha que vai ser bom para São Paulo? O mestre, olha, eu acho que São Paulo também não vai ser bom não, e eu discípulo, lá tudo bem, daqui a pouco chegou outro rapaz, mestre, eu queria saber, eu quero ir pensando em viajar, estou pensando em ir para São Paulo, e o mestre, como é que é a sua vida aqui? Ah, minha vida aqui é maravilhosa, meus amigos são ótimos, não é? Meu trabalho, não é lá essas coisas, mas também eu estou muito feliz, e tal, minha família também é muito legal, e tal, e tal, o que é que o senhor acha? Eu devo ir para São Paulo, lá vai ser bom? Olha, se você for para São Paulo, vai ser muito bom, aí o discípulo que estava lá do lado, olha, como é que é isso? O senhor disse para um que não prestava São Paulo, e agora, está dizendo que lá São Paulo é bom? é porque o reino de Deus está dentro de nós, não é um lugar exterior que vai fazer tanta diferença, claro que influi, não é pessoal? Faz diferença, mas o mais importante é como a gente está internamente, se a gente está bem, a gente modifica o nosso redor, então, enquanto você não consegue a sua remoção, a sua promoção, ou passar em outro concurso, para você voltar para a sua terra, aproveite, faça a sua vida ficar melhor aqui, conquiste amigos, um ano faça um trabalho social, você está sozinho, solidão, seja solidário, busque amigos, trabalhe, pare com isso, então, vamos nos desenvolver, e você vai ter dois grupos de amigos, um lá e outro cá, vai ter o dobro de amigos, e vejam só, e tem um propósito da sua vinda para cá, para Brasília, não foi para casa, com certeza não foi, quem sabe, não é? Então, a gente vai ter essa questão, e Jesus, o modelo da gente, exemplo de desapego, olha, Jesus vai nos dar, o que? A gente reclama da família, do casamento, Jesus renunciou a ter família, a ter uma esposa querida, filhinhos amorosos, por amor à humanidade, a gente reclama dos amigos, e os seus 12 melhores amigos, com exceção de João, que era apenas um jovenzinho, o abandonam no momento mais importante, da crucificação, Pedro nega-o três vezes, diante do palácio do Caifás, Judas vende-o por apenas 30 moedas de prata, e ele aparece na galéia para todos, como se nada houvesse acontecido, eis que vos trago a minha paz, não vou ladou como dá o mundo, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz, no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então, a gente reclama que não tem uma casa, uma mansão, no lago, um apavendamento duplex, na beira do mar de Fortaleza, e Jesus, o filho mais excelente de Deus, o espírito mais perfeito, que esteve aqui na terra, também não tinha castelos, não tinha mansões, ele dizia, as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus, têm seus ninhos, e o filho do homem, não tem uma pedra, onde recostar a cabeça, e era feliz, mostrando que não precisamos de nada disso, para a felicidade, reclamamos que não temos um carro, um carro zero, isso é por diante, e Jesus como é que ele andava? A pé, nas areias escaldantes da Galileia, da Judéia, da Samaria, no sol de rachar, e no frio, terrível, do deserto à noite, faz muito frio, reclamamos que não temos dinheiro, ele também não tinha, pede para Simão lançar, e pegar um peixe, dentro dele encontrar duas dracmas, e pagar o tributo, daí a César, que era o de César, não tinha roupas, e as suas roupas, lhes são arrancadas, no momento da cruz, e os soldados romanos, deitam sorte, para ver quem ficaria, com as vestes ensanguentadas, Francisco de Assis, pede também para ser enterrado, seminu, como Jesus o foi, comida, ele também tem que se oferecer, na casa do povo, para comer, como fez com o Zaqueu, nós queremos a glória do mundo, queremos que todos nos aplaudam, todos gostem da gente, e a glória de Jesus, foi a coroa de espinhos, o trono, em forma de cruz, o cetro, de cana, inflamante, cospe-lhe o rosto, chicoteiam-no várias vezes, com flagelo, e nós queremos que todos, gostem de nós, temos medo, não é das críticas, quando ele jamais teve medo, reclamamos que não temos tempo, e Jesus, tinha apenas três anos, para deixar a mensagem, mais extraordinária, que o mundo já conheceu, tinha trabalhadores, muito atrapalhadinhos, não esperemos cooperadores, perfeitos em cinema, e ele não estava, estressado, desesperado, em nenhum momento, sempre tranquilo, e quando vem as criancinhas, e nós não temos tempo, nem para os nossos filhos, vem as criancinhas, que eram filhos dos outros, ele vai dizer, deixai vir a mim, as criancinhas, e não as impeçais, e lhes abençoa, brinca com as crianças, mostrando que, nós devemos ter tempo, para as crianças, reclamamos, que queremos ter um, um berço de ouro, Jesus nasce, num estábulo, queremos ter uma lápide, num, num mazoleu, no cemitério, e até a sua tumba, teve que ser, por empréstimo, de José, de Arimateia, que pede, intercede, junto a Pilatos, o maior, bem, o primeiro, e o direito, de todos nós, na questão 880, de O Livro dos Espíritos, que é o direito à vida, Jesus renuncia, a sua vida, por amor à humanidade, como cordeiro de Deus, Ele não dá somente, a sua morte, que às vezes, é fácil, a gente dar a morte, Ele dá toda a sua vida, para a humanidade, e para a sua família, e um dos maiores, tesouros, que nós podemos ter, que é a nossa mãe, no momento da cruz, Ele vem do sofrimento, de Maria, olha para ela, e diz, mãe, eis aí teu filho, e olhando para João, o discípulo amado, diz, filho, eis aí tua mãe, até a sua mãe, Ele, nos doou, então meus amigos, o desapego, é uma lição divina, para que nós, possamos compreender, e encontrar, a verdadeira felicidade, não é o desamor, as coisas, mas é compreender, e buscar, primeiro o reino dos céus, e a sua justiça, porque tudo mais, nos será, acrescentado, confiar, neste pai amoroso, mas Nazareno, eu vivo pedindo, para ganhar na mega cena, e nem no jogo do bicho, eu ganho, como é que Jesus, diz, que pedi, eu obterês, eu não, eu vivo pedindo, eu não ganho nada, será que ele mentiu, não, ele não mentiu, por que que a gente, vive pedindo então, e ele não dá, é porque os nossos pedidos, são infantis, os espíritos nos falam, meus amigos, nós não sabemos, o que pedimos, nós somos crianças, espiritualmente falando, se a gente perguntar, uma criança, de cinco anos de idade, três coisas, pode pedir, o que elas vão pedir, mamãe, nunca mais, eu quero comer, bombom, nem chocolate, ou, verdura, nem cebola, nem arroz, com feijão, eu quero comer, é somente bombom, chocolate e chiclete, vocês vão deixar, mas para elas, é o que existe melhor, não é, segundo pedido, esse não vale, olha, mamãe, então eu quero, nunca mais, fazer dever de casa, nem ir para a escola, nem ir para o dentista, nem para o médico, tomar vacina, vocês vão deixar, não, minha filha, também não vou deixar, terceiro desejo, esse também não vale, mamãe, nunca mais, eu quero tomar banho, nem ter que escovar os dentes, eles normalmente não gostam, quero só passar o dia brincando, então, do mesmo modo, o pai vai nos atender, se a gente pedir o que? se a gente pedir fé, se a gente pedir conhecimento, se a gente pedir inspiração, se a gente pedir a renúncia, se a gente pedir desapego, se a gente pedir inteligência, se a gente pedir prece, se a gente pedir ajuda dos amigos, se a gente pedir realmente força, fortaleza, enfim, se a gente pedir os bons pedidos realmente, a proteção espiritual, a humildade, os valores do espírito, então, Deus irá nos ajudar, encaminhará, através dos amigos encarnados e desencarnados, a proteção de que necessitamos, porque, qual é o pai que o filho pedindo um pão, lhe dará uma pedra, e ou o filho pedindo um peixe, este lhe dará uma serpente, se vós que sois maus, sabeis da boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai celestial, saberá da boas coisas aos seus filhos, homens de pouca fé, então Jesus nos convida, é para nós encerrarmos, vamos colocar um vídeo, Meus queridos amigos, muito boa noite a todos, quero expressar a minha alegria, e a gratidão, de poder estar mais uma vez aqui, no grupo Espírita Fraternidade Maria, poder estar hoje, fazendo mais um estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, hoje nós vamos estudar o capítulo 16, não se pode servir a Deus, e a mamão, ok, nós vamos iniciar com a poesia, do Espírito Júlio Diniz, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira, vou colocar uma musicazinha de fundo, é o Hino a Bezerra de Menezes, de Francisco Nunes, de Fortaleza, um amigo querido, O Esposo da Pobreza, Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo, abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia, e nas horas de repouso, Francisco em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia, filho meu, faze-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida, na doce e faina do bem, Francisco ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade, de todos os corações, esquece as imperfeições, vai com fortes desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor, que alivia e consola, recebe também a esmola, das luzes do meu amor, Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem, vestidos de serafins, as aves que não trabalham, no entanto se agasalham, nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, benção do céu doce e pura, via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa, nos cedos vegetais, e a ânsia cariciosa, das almas dos animais, e sobretudo, ainda via, a sacrossanta harmonia, do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus, Francisco de Assis então, submerso o coração, em sublimes alegrias, entregou-se as harmonias, vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor, e guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza, então fica a lição de Júlio Diniz, por Chico Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, a poesia, o esposo da pobreza, bom meus amigos, estão no capítulo 16, nós vamos dar, o título é, não se pode se ver a Deus, e a mamô, ou seja, as riquezas, e nesse capítulo, Kardec vai trazer, vários itens, como, salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, então, existe um bom rico? Sim, existe, nós vamos ver, a parábola dos talentos, que vocês também se recordam, vamos ter um item muito importante, que é a utilidade providencial da riqueza, ou da fortuna, provas da riqueza e da miséria, desigualdades das riquezas, e ele vai trazer, neste capítulo, além dos seus comentários, psicografias, chamadas, instruções dos espíritos, neste capítulo, eles vão estudar, a verdadeira propriedade, tem outra mensagem, chamada, emprego da riqueza, desprendimentos dos bens terrenos, transmissão da riqueza, a gente pode transmitir para os nossos filhos, o nosso patrimônio, salvação dos ricos, e ele então começa, no item 1, a gente trouxe apenas alguns trechos, não dá para ler todo o capítulo aqui com vocês, vamos ver na tradução, de Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira, como é que está escrito no Evangelho, então, ele traz a citação primeiro de Lucas, mas vai ter também Mateus e Marcos, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiar a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro, não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon, Mamon era o Deus das riquezas, daqueles povos antigos, e que os hebreus, então, também aprenderam que havia esse certo Deus, o Deus das riquezas, então Jesus fala que a gente tem que escolher, servir a ele, ou servir ao nosso Pai Celestial, e no item seguinte, Kardec vai trazer, então aproximou-se dele um jovem, e disse, chamada parábola, do manseibo rico, do jovem rico, bom mestre, que devo fazer para conquistar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é, se queres entrar na vida, nós acrescentamos aqui, eterno, os hebreus falavam muito de vida eterna, observa os mandamentos, então qual é a regra para a gente encontrar a vida eterna, ou seja, chegar numa boa condição no mundo espiritual? Observar os mandamentos, mas vejam que o jovem, ele era ambicioso até do ponto de vista espiritual, vamos ver aqui, então, bastava seguir os mandamentos, mas ele vai querer mais que isso, vamos ver mais a frente, que mandamentos? retrucou o jovem, disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo, mais tarde ele vai resumir, em dois únicos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, do teu espírito, com todas as tuas posses, com todas as tuas forças, é colocar os nossos bens também, a serviço de Deus, e amar o próximo, do mesmo modo que a gente deve, amar o nós mesmo, o moço lhe replicou, fez uma nova pergunta, tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei a mocidade, o que é que ainda me falta? Então vejam que ele era, ambicioso do ponto de vista espiritual, ele disse, olha tudo isso aí eu já estou fazendo, o que é que está me faltando? E aí Jesus vai se falar agora, de um novo nível, mais avançado, que muitos de nós não dão conta, de fazer ainda, eu pelo menos não dou conta, e não é esta a recomendação, dos espíritos superiores para nós, como nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí ele vai dizer, disse Jesus, se queres ser perfeito, então agora, não é só alcançar a vida eterna, é ser perfeito, é caminhar realmente para a condição de espíritos puros, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me, ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres, muitas propriedades, muita riqueza, Jesus disse então a seus discípulos, digo-vos em verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus, ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo braço de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, então imagine aí, um camelo passar por uma agulha, só que não é uma agulha desse tamanho não, é uma agulha pequenininha, Kardec vai dizer, que como a linguagem dos hebreus, era muito simples, havia poucas palavras, muito provavelmente também se refere a corda, a cabo, porque havia cordas feitas também até de pelos de camelo, está certo? Ou há quem diga que a agulha era aquela passagem que havia nas cidades, que era muito estreita, para não deixar alguns animais entrarem, está certo? Então, vamos avançar. Agora a gente vai pular para o item 7, quando a gente vai ver agora os comentários de Allan Kardec. O item é a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de se constituir obstáculo absoluto, se a riqueza a pessoa não pudesse vencer com ela, a salvação dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretada a segunda letra, e não conforme o Espírito, o Espírito é que vivifica, Deus que a concede e teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apalação nenhuma, sem nenhuma salvação. Ideia que repugna a razão, não faz sentido. Sem dúvida, a riqueza é uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Então, a riqueza é uma prova mais difícil do que a prova da miséria, da pobreza. em virtude dos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Quais são os nossos dois maiores defeitos aqui na Terra? O egoísmo e o orgulho. Então, a riqueza vai estimular justamente os dois maiores defeitos da gente. E o que é o egoísmo? O egoísmo é a gente, em vez de cultuar a Deus, como está lá na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, uma mensagem do apóstolo Paulo vai dizer que gravitar em torno da unidade divina é o objetivo da criação. Mas o que é que a gente fez? A gente tirou Deus do centro das nossas vidas e colocamos a gente, colocamos o ego, então temos a egolatria, o culto ao ego, o egocentrismo e o egoísmo. Vocês vejam que lá no Apocalipse, nós vamos ver que no final, que trata, é um livro que trata da redenção da humanidade, naquela Jerusalém libertada, uma cidade envolta em luz, ela brilha, qual a diferença dela? Deus mora no centro da cidade, então nós colocamos Deus no centro de novo e não mais aqueles outros deuses, como o ego, como o mamão, como o Deus das riquezas, que nós começamos a adorar e inclusive fazendo sacrifícios a ele, sacrificamos a nossa família, por causa da riqueza, sacrificamos a nossa saúde e a nossa espiritualização, que é o pior dos problemas, em nome da riqueza. Trabalhamos demasiadamente, perdemos a saúde para conquistar um milhão de dólares e depois vamos gastar um milhão de dólares para tentar recuperar a saúde. É assim que os sábios orientais nos falam. E o que é o orgulho? O orgulho é a supervalorização de si mesmo, a gente se achar superior aos outros e a eu é que sei o que é verdade, o outro não sabe, o outro está errado, eu posso criticar, posso condenar, posso falar mal, nós não temos esse direito, posso chamar de corrupto, de criminoso, de bandido, quando todos nós somos criminosos, ensina Emmanuel Chico Xavier, diz que todos nós somos criminosos depois que alguém descobre os nossos crimes, que todos cometemos crimes diante da lei de Deus e também até da lei dos homens, não é verdade? quem é que nunca dirigiu acima da velocidade? Quem nunca tomou uma cervejinha e dirigiu? Quem nunca baixou um desses livros em PDF na internet que muitos não observaram? A regra dos direitos autorais, que tem que esperar 70 anos até cair em domínio público, e tem lá livros espíritas, a gente baixa sem pagar os direitos autorais. Então, esse meu evangelho aqui, está no Kindle, da Amazon.com, para dar os direitos autorais à Federação Brasileira, como recomenda, o próprio Chico, o Chico doou foi para a Federação, não foi para mim, não é? Então, está aqui o Kindle, a gente instala, compra até pela internet, mais barato até do que livro de papel, e pode colocar no celular, no tablet, no computador, esse programazinho, tem também na Saraiva, na Amazon, tem várias opções, não é? E aqui tem, aqui está o livro dos espíritos, mas tem vários livros espíritas aqui, no próprio computador, está certo? Vários livros, inclusive, em outros idiomas, em inglês, vocês podem utilizar também para estudar doutrina espírita e aprender inglês, espanhol, francês, italiano, vamos aproveitar. Então, o problema maior da riqueza, ela é mais perigosa do que a miséria, porque ela vai estimular o orgulho e o nosso egoísmo e a vida sensual, a vida sensorial, a gente vai ficar cada vez mais apegado à matéria e o materialismo, a ligação, o apego aos bens terrestres, nos prejudica a espiritualização, a chegar ainda melhor no mundo espiritual, está certo? Vamos ver, então, no item agora 14, quando ele vai falar do desprendimento dos bens terrenos, olha o que ele vai nos dizer, o senhor, acho que isso já é psicografia, já é uma psicografia, o senhor não ordena a ninguém que se despoje, que se livre, que dê entregue todos os seus bens do que possua, condenando-o assim a uma mendicidade, a se tornar um mendigo voluntariamente. Então, Deus não quer que a gente distribua todos os nossos bens para não se tornar um mendigo, porquanto, quem assim agisse, tornasse-se uma carga para a sociedade, em vez de ser útil para a sociedade, isso é uma carga. Proceder desse modo, seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Um egoísmo de outro tipo, de outro gênero, porque seria um indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe a prover, a fim de que seja administrada em proveito de todos. Então, o problema não é a riqueza, o problema é o apego aos bens materiais. E isso é que nos faz sofrer, e isso é que impede a nossa espiritualização. E olha o que ele vai completar me dizendo. Sabei-vos contentar com pouco. Contentar, pessoal, é ficar contente, não é se acomodar. Quando João Batista fala, soldados, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, é para a gente se alegar, para a gente ter gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, por esse emprego que o Senhor me deu. Muito obrigado pela família, pelos recursos, pela vida. A gente se alegrar todo mês que recebe ali o salário. O que a gente tem é a nossa empresa, que gera o lucro, que é muito bom, porque senão não tinha investimento, não tinha empresa, não tinha emprego, não tinha crescimento da economia, alimento para as pessoas, não tem nenhum problema com lucro, não. Agora, a gente tem que usar riqueza em favor dos outros. Então, é para se alegrar, não é se acomodar, está certo? A gente pode e deve tentar nos realizar profissionalmente, não é nenhum problema. querer dar mais conforto à nossa família, querer ajudar mais aqui o Geframa, que está fazendo uma reforma, não é? Está lá, precisando de recursos, para fazer esta casa ainda mais bonita, para acomodar as pessoas, prestar mais benefícios à sociedade, não é verdade? Então, ele vai dizer, se sois pobres, não invejeis os ricos. não é muita coisa, não é? Para a gente não invejar. Porque a riqueza não é necessária a felicidade. E é verdade. Eles perceberam até em pesquisas científicas, que a riqueza é mais subjetiva do que objetiva. Não é o que você tem que fazer riqueza, não. É o que os seus vizinhos têm em relação a você. Por exemplo, se você mora na África, e lá você estiver, naqueles países mais pobres, você tiver uma bicicleta, você está se achando o cara. Porque ninguém tem uma bicicleta lá. Mas, aqui em Brasília, você, quem tem a bicicleta, já quer ter uma moto. Quem tem uma motocicleta, já deseja um carro. Quem já tem um automóvel, deseja um carro zero quilômetro. E quem já tem um zero quilômetro, quer um carro importado, automático, etc. E quem já tem um carro automático, já quer uma lancha, já quer um helicóptero, um jatinho. E a gente nunca está satisfeito. Alguém aqui é formado em economia, ou estudou economia na faculdade? O que é economia? Uma das... Não vou fazer pergunta, não é só para confirmar. Só para dizer que eu não estou mentindo. A economia, segundo o próprio conceito dela, é a ciência da escassez, da falta. É a ciência que busca alocar os recursos naturais limitados do planeta às necessidades ilimitadas do ser humano. Ela diz que o ser humano é um ser insaciável, como diz também o Livro dos Espíritos, na questão 716. Então, nós criamos necessidades que não existem, inclusive por causa dos vícios, dessas nossas imperfeições morais. A gente vai estimulando e vai desenvolvendo mais egoísmo ainda e a gente sente falta do supérfluo quando a gente só precisa. Do ponto de vista material, diz o Livro dos Espíritos, a posse, posse do necessário nem propriedade. Pode ser morar de aluguel, pode ser morar de favor. Qual o problema? E, do ponto de vista moral, a fé no futuro e a consciência tranquila. Isso é o que a gente precisa para ter a felicidade aqui na Terra, comum a todos. Agora, a gente pode ter mais conforto? mas não podemos esquecer nossos irmãos que estão sofrendo e a gente tem que pensar, poxa, eu tenho uma condição melhor do que os outros? A maior parte no Brasil, quanto é o salário médio no Brasil? É muito baixo, normalmente a gente ganha mais, sobretudo nós, os espíritas, nós somos quem tem mais anos de escolaridade, tem mais mestres, doutores, pós-graduados, somos quem tem mais riqueza também, somos os mais ricos entre todas as religiões e a gente não vai ajudar os nossos irmãos? Claro que vamos e por isso nós falamos que fora da caridade, inclusive, é que não há salvação, não é fora da igreja, X, Y, Z, mas é da caridade, na separação dos bós e das ovelhas, Jesus só pediu caridade. Tive fome, me deste comer, se me deste beber, estava nu e me vestiste, careci de teto, e me hospedastes, estive preso e enferme e visitastes. Jesus faz somente a caridade, é o único critério para separar os bós e das ovelhas, os espíritos que emigrarão da terra para outros mundos, daqueles outros que continuarão reencarnando aqui, as terras vão se tornar um mundo muito melhor, um mundo regenerador, não é verdade? E há pesquisas também demonstrando, eles descobriram no cérebro nosso, onde é que está o centro da felicidade, não é o centro do prazer, mas o centro que quando a gente dizia que está satisfeito, que está pleno, ele fica ativado no cérebro. Então, através da ressonância magnética funcional, eles conseguem identificar isso. E aí eles começaram a dar dinheiro para pessoas, porque eles achavam que o dinheiro trazia felicidade. Davam 10 dólares, 100 dólares, 1.000 dólares para os voluntários. E, curiosamente, eles não ficavam felizes propriamente. E ali eles disseram, não, não deve ser ganhar dinheiro que traz felicidade, deve ser gastar o dinheiro. Vamos chamar pessoas que já são ricas e que gastam muito. Aí trouxeram homens e mulheres muito ricos, submeteram ao exame e eles também não eram felizes. Pelo contrário, eles estavam sofrendo mais do que as pessoas normais, porque estavam preocupados com a bolsa de valores, com a cotação do câmbio, com medo de sequestro, com os filhos que eles estragaram, porque a gente estraga os nossos filhos, dando tudo que eles não precisam, eles ficam entediados e vão para as drogas, cometem o suicídio, se revoltam com a vida, caem em depressão, o tédio leva também à depressão. E aí disseram, não, deve ser a beleza, a beleza deve fazer a felicidade do ser humano. Aí chamaram homens e mulheres belíssimos, a Miss Texas, um homem jovem no alto de da beleza física, bonita, quando submeteram aos exames, a Miss Texas e os demais também não eram felizes. Conversando depois em particular, não, estou preocupada com medo de envelhecer, com medo das rugas, com medo de engordar, acho que eu não vou ganhar o próximo concurso. Ele disse, não, deve ser o poder, riqueza e beleza são mesmo para chegar ao poder, deve ser o poder que torna as pessoas felizes. Aí chamaram homens, grandes empresários da América, muito poderosos, políticos, quando submeteram ao exame, também não eram felizes. Vejam que coisa curiosa. Então, não é a riqueza, nem a beleza, nem o poder, tudo que a gente fica desesperado atrás, que traz felicidade. Isso não traz, que traz conforto, mas não traz felicidade. Está certo? E Jesus já falava isso há dois mil anos e a gente não acreditou. Então, vamos lá. a riqueza não é necessária a felicidade, não é? Chico Xavier não era pobre e não era feliz. Quem pensou? Mas, Chico, a maior característica dele era a alegria de viver. Ele adorava ser médium, ajudar as pessoas. Amigos, amigos é uma riqueza muito grande. E quantos amigos Chico Xavier conquistou? Não é? Se sois ricos, não esqueçais que esses bens apenas vos estão confiados, emprestados, e que deveis justificar o emprego deles, que derdes, como se prestasseis conta de uma tutela. Se for para mim, eu não posso atender. Acontece, já aconteceu comigo, dando palestra nos Estados Unidos, olha que, passou atrevido. E aí lá o telefone começou a tocar trim, 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 e aí todo mundo desesperado de quem era o telefone? Do palestrante. Então, acontece, a gente, às vezes, esquece, não tem problema, tá? Vamos continuar com a vibração positiva, porque o tratamento começa na palestra, não é só no passo, não, começa aqui, o passo começa aqui, tá? Lá é só o fechamento, só o coroamento mesmo, mas o tratamento verdadeiro é aqui, diz Divaldo Franco no livro Conversa Fraterna da Federação Espírita do Paraná, tá? Ele é médio e vidente, ele vê os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados, então é importante manter a concentração, o pensamento elevado, tá certo? Não ficar condenando ninguém. Então, vamos lá, então, como se prestasseis conta de uma tutela, como se tivesse emprestado, não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente na satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade, não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que não passa de um empréstimo e não de uma doação. Então, nós somos usufrutuários, né? É emprestado o que a gente tem. Se não sabeis restituir, não tens o direito de pedir e lembrar-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. A mensagem do Espírito do Acordé. Tá certo? Todo mundo já fala, até tem um ditado popular, não é? E a gente pode doar nossos bens para os nossos filhos? Então, o item Transmissão da Riqueza é o item 15. Kardec, então, vai perguntar. O princípio segundo o qual o homem apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes, aos seus filhos? Resposta dos Espíritos. O homem pode perfeitamente transmitir, né? Doar por sua morte aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir os descendentes de usufruí-la. Não é outra razão pela qual desmoronam fortunas que parecem solidamente construídas, não é? Então, se não for para o filho ter a fortuna, vai perder. Como a gente vê, pela má educação que a gente dá aos nossos filhos, não é? É pai rico, filho nobre, e neto ou próprio filho pobre depois, não é? Então, vamos cuidar dos nossos filhos. E no livro Boa Nova de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Chefe, da editora da Federação Brasileira, tem um trechozinho, um capítulo, chamado O Servo Bom. Quem é que é o servo bom desse capítulo? Zaqueu, que era publicano, coletor de impostos, odiado e invejado pelos judeus. E é o que ele vai trazer. Ele vai dizer, não é? Eu trouxe só o final, mais ou menos do meio para o final. Ele vai dizer que quando Jesus pede a Zaqueu para se hospedar na casa dele, os apóstolos não entendem como é que Jesus que era pobríssimo, paupérrimo, como é que ele que pregava a simplicidade, a pureza de coração, falava era do reino dos céus e não do reino daqui da terra. Como é que ele ia se hospedar na casa de um homem riquíssimo? E aí olha a resposta de Jesus que Humberto de Campos traz, que não está nos evangelhos tradicionais. Claro que nos evangelhos está lá Jesus elogiando Zaqueu, não é? Como a gente sabe. Eu não trouxe aqui por causa do tempo que não dá. Então vamos lá. Amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos. Então era para todo mundo distribuir para os seus bens aos pobres. Ia ficar todo mundo um pouquinho menos pobre, mas a riqueza está na mão de muitos poucos. Se distribuir para todo mundo, não dá para ninguém. Ninguém fica rico. Então vai ficar um pouquinho menos pobre. Qual a esmola maior? A que só ocorre as necessidades de um dia, aquela que ajuda a esmola de um dia, ou a que adota providências para uma vida inteira? Aquela aqui da pessoa que emprega, que dá salários. Os empresários, ele era empresário, tinha várias fazendas. No mundo vivem os que em tesouro na terra e os que em tesouro no céu. Os primeiros, os da terra, escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e por vez atiram moedas douradas ao faminto que passa procurando livrar-se da sua presença. Então, a gente dá muitas vezes para se livrar do mendigo na nossa frente. Os segundos, os que buscam o reino dos céus, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Então, aquele empresário que trata seus funcionários como se fossem filhos. Estes últimos sabem pregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então, é isso, que coisa bonita. Jesus fala que Zaqueu também era um filho de Abraão e vai dizer Zaqueu, alegre-te porque a salvação entrou na tua casa no dia de hoje. Às vezes, ele fazia alguns trocadilhos porque o nome de Jesus e é chuva significa o que mesmo? Salvação. E é chuva significa salvação. E a gente tem vários tipos de riqueza. Quem tem a riqueza do tempo, vamos utilizar o tempo em benefício do próximo. Vamos ficar dormindo até mais tarde, não? Não. A gente tem a riqueza do abraço, do carinho, da alegria, dos amigos, da saúde, da juventude, da inteligência, do conhecimento. Vamos distribuir esses bens porque senão a gente também está sendo egoísta. Está certo? Aí tem essa palestra que é diferente desta sobre materialismo, desapego e dificuldades financeiras. Essa já tem ela gravada em CDs de MP3, em DVDs e toda a renda desse material vai ser revertida aqui para essa casa. O G Frama, quem quiser adquirir depois está ali. Está certo? Tem também no YouTube para quem não puder pagar e tiver acesso à internet. Tem também no YouTube essa palestra que a gente fez na Comunhão Espírita de Brasília. É muito legal, muito interessante. Está certo? Mas como ela avança além do Evangelho, eu não vou poder ter tempo porque aqui o tempo é um pouquinho mais curto e ela é uma hora só de outros assuntos focando essa questão da crise, da dificuldade financeira e como é que a gente deve lidar com ela. Vou trazer só um trechozinho dela aqui que é importante para a gente. Olha quantos slides são e fala do desapego até da família, desapego afetivo, etc. Às vezes a gente está lá sofrendo porque a nossa família não mora aqui e a gente fica sofrendo e a gente pode dizer ah, mas não seja solitário, seja solidário. Vá criar uma nova família aqui com novos amigos, uma família de amigos, de pessoas que a gente ajuda, que a gente auxilia e como isso faz bem para o coração. E a gente reclama da vida, um dia eu estava reclamando da vida e o nosso benfeitor espiritual disse, meu filho, por que você está se queixando? Eu morava de favor, morei de favor três anos, não tinha condição de comprar um apartamento aqui. Estava com um carro velhinho, o carro já tinha 13 anos, já tinha uma goteira dentro do carro quando chovia e aí eu estava lá me queixando, meu Deus, que coisa difícil, não sei o que, ele disse, meu filho, olha, o filho mais excelente de Deus que é Jesus, como é que era o carro dele? Vocês se lembram como é que era o carro de Jesus? Andava a pé, nas estradas ensolaradas, a areia fervendo de calor, de noite muito frio, no deserto faz frio à noite, normalmente. Ele não tinha carro e a gente reclama, a gente quer ser melhor, claro, do que Jesus, não é? A gente reclama que não tem uma casa, como é que era a casa de Jesus? As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seu ninho, mas o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. A gente reclama que queria nascer no berço de ouro e como é que é o berço de Jesus? Um estábulo, a gente fala mais de adorão, um estábulo de animais, um curral. A gente reclama da família, que não tem família, reclama do marido, da esposa, dos filhos e Jesus renuncia a ter essa grande alegria de ter um amor, de ter uma companheira, de ter filhinhos para desenvolver o grande amor de nossas vidas, que são os filhos, por amor à humanidade. A gente reclama dos amigos, das amigas, que às vezes nos traem a confiança, como a gente também trae dos outros e os seus melhores amigos no momento mais importante da sua vida, do seu testemunho, todos o abandonam. Pedro nega-o três vezes diante do palácio de Caifás. Judas o vende por apenas 30 metas de prata e ele reaparece para eles como se nada tivesse acontecido, para todos eles. A gente reclama, então, da casa, do carro, já falei do dinheiro, Jesus também não tinha dinheiro. Quando é instado a pagar o tributo e ele pagava os seus impostos, daí a César o que é de César, não é? Tem espírito, às vezes, que não está pagando os seus impostos, por quê? Não, temos que pagar. Ah, mais uma parte vai para a corrupção, mais outra parte vai para a saúde, vai para a educação, vai para a segurança, então, vamos ajudar, vamos fazer a nossa parte. Não é verdade? E vamos combater a corrupção, vamos melhorar a nossa política votando conscientemente. Aí, Jesus, quando chegam para pagar o tributo, ele vai dizer, Simão, ele utilizava também da providência divina, ele não tinha dinheiro, ele vai dizer, Simão, joga, pesca e vai pegar um peixe, dentro dele vai encontrar uma dracma, uma moeda e vai com ela pagar a ex-tributo. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As roupas de Jesus eram roupas simples, quando vai ser crucificado, os soldados tiram as suas roupas e deitam sorte para ver quem ficaria com aquelas vestes sanguetadas. Francisco de Assis pede para ser sepultado sem roupas, também, porque ele queria viver como Jesus viveu, colocam apenas algo para cobrir as suas partes. A comida, Jesus também não tinha comida, ele se hospedava para comer na casa do povo, se hospedava normalmente na casa de Pedro, que vivia com a sogra. A glória do mundo, a gente quer ter a glória do mundo, quer que todo mundo goste da gente, chama-se vaidade. E ali, ele com a glória de Jesus, ele recebe cusparadas no rosto, chibatadas com chicote, vai receber o escárnio, vai receber como coroa, a coroa de espinhos, envenenados, dizem alguns, como cetro, o caniço de cana, infamante, e como trono, o madeiro, a cruz. A gente reclama que não tem tempo, mas Jesus tinha tempo até para o filho dos outros, apesar de dedicar só apenas alguns anos para a sua missão grandiosa. Quando as crianças vêm ter com ele, e Simão, Pedro, quer afastá-las, ele vai dizer, deixarem vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Ele tinha tempo para cuidar, para abençoar os filhos dos outros, e a gente não tem tempo para os nossos filhos. Jesus também não teve um túmulo, e a gente quer um mazoléu, uma lápide muito rica, e como foi o túmulo de Jesus? Não tinha. José de Arimaté cede um túmulo para que Jesus tivesse o seu corpo sepultado. E esse grande tesouro de nossas vidas que a mãe, até a sua mãe Jesus renunciou, ele viveu o desapego ao máximo, até a sua mãe ele vai dizer, João, filho, eis aí tua mãe, mãe, ou mulher, que era uma maneira muito correta, respeitosa de tratar o sexo feminino na sua época, mulher, eis aí teu filho, até a mãe ele nos doou. E a vida que é o primeiro de todos os direitos, questão 880 de Livros Espíritos, Jesus renuncia por amor a nós, por humanidade. Ele não deu só a morte, não, às vezes da morte é fácil, não é tão difícil, ele deu a sua vida, ele viveu integralmente em favor do próximo, anunciando a boa nova, falando desse reino dos céus, que a gente não acredita, a gente só quer o reino da matéria, que não nos traz felicidade. Então, nós temos que concluir, por conta do horário, vamos só terminar com a poesia, quando vocês estiverem aflitos, momentos de crise, lembrem que crise também é oportunidade, não é? e sob o som da música Keno e D Maior, de Pachelbel, a gente vai ler a poesia de José Soares Cardoso, do livro Momentos de Luz, de Irã Rocha, está certo? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas, o materialista, Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá, sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente, em que o poder do Criador consiste, mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus, no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus, brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites de luar, claras e belas, que em tudo pulsa, o coração de Deus. Eu vejo Deus, nas flores e nos prados, nos astros, ao rolar pelo infinito, escuto Deus, na voz dos namorados, e sinto Deus, na lágrima do aflito. Percebo Deus, na frase que perdoa, contemplo Deus, na mão que acaricia, escuto Deus, na criatura boa, e sinto Deus, na paz e na alegria, eu vejo Deus, no médico salvando, prescindo Deus, na dor que nos irmana, descubro Deus, no sábio, procurando, compreender, a natureza humana, eu vejo Deus, no gesto da bondade, escuto Deus, nos cânticos do crente, percebo Deus, no sol, na liberdade, e vejo Deus, na planta, e na semente, eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala, dos poderes seus, descubro Deus, nas pressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus, mas, onde eu sinto Deus, com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro, do meu próprio coração, então, fica o convite, de José Soares Cardoso, do livro, Onde Está Deus? A Música, Quênue de Maior, de Paxiabéu.